Vamos trabalhar com a questão tradicional para aplicação das fórmulas dos índices de Pache e de Laspé, ok? Considerando-se os dados sobre os preços e as quantidades vendidas de dois produtos, dois produtos em dois anos consecutivos, assinale a opção correta. Então aqui nós temos as informações referentes ao produto 1, o preço do produto 1 no ano 1. Olha o cruzamento, esse 40 representa o que, por exemplo? É o preço do primeiro produto no ano 1. Esse 60 representa o que, por exemplo? O preço do produto 1 no ano 2. Esse 2 aqui representa o que? O que é de quantidade? A quantidade do produto 2 no ano 1. Esse 6 representa o que? A quantidade do produto 2 no ano 2. Então vejam que essa questão, quando ela caiu na prova do fiscal da Receita, o enunciado não estabeleceu a legenda de qual destas épocas era o ano de referência, o ano base e qual era o ano dado. Mas aí você olha aqui para mim e pensa, mas professor, o ano de referência, o ano base, não é sempre o ano anterior? Sim. Então fica claro que se a tabela só traz duas épocas diferentes, apenas duas, que ele chamou de ano 1 e ano 2, fica implícito e ao mesmo tempo evidente que o ano base é o primeiro ano, é o que ele chamou de ano 1 e o ano dado é o que vem depois, é o ano consecutivo, é o ano 2. Isso, ok gente? Então vamos lá, a gente aqui já vai pegar essa tabelinha e já vai criar a legenda que o ano 1 é o índice 0, é bolinha, e o ano 2 é o índice N, ok? Ótimo. E aí vejam que as opções de resposta vão tratar a respeito do índice de Lasper, ok? E do índice de Pache. E aí ele não especificou expressamente se queria que você trabalhasse com o índice de preço ou índice de quantidade. Mas quando ele diz, o índice de Lasper indica um aumento de tantos por cento no nível de preços, aí já está implícito que nós vamos trabalhar essa questão, tá? Com duas fórmulas, o índice de preços de Lasper e o índice de preço de Pache, ok? Vamos fazer isso aqui na próxima tela, vamos trabalhar de um por vez, ok? Então comecemos aqui com o índice de preço de Lasper. Como é que eu começo, professor? Coloque a fórmula no papel para você não esquecer, tá certo? Para não esquecer. Começamos assim, passo o traço divisor, somatório sobre somatório. Se eu quero a fórmula de um índice de preço, então começa assim, ó. Preço vezes quantidade, preço vezes quantidade, ok? E agora, professor, agora vamos completar aqui, tá certo? Com as letrinhas do índice zero, ano base, e com o índice N, ano 1, ano dado. Primeiro, o que é que eu faço? Você se lembra, primeiro a gente amarra a fórmula dando um nó na vertical. E depois, para completar a fórmula, você lembra do pão de ló e Lasper é ló. Lasper é ló. Pronto, aqui está a fórmula já prontinha para ser aplicada no final de tudo. Quando terminar tudo, a gente pega esse resultado e multiplica por 100, conforme aprendemos, ok? Mas multiplicar por 100 é só no final de tudo. Então vamos lá. Está aqui a fórmula de Lasper e vai ser aplicada neste momento. Então, cada parêntese deste, preste atenção, cada parêntese deste se refere a um produto. Se eu tenho dois produtos, então este somatório será o somatório de dois parênteses. O primeiro parêntese para o primeiro produto, mais o segundo parêntese para o segundo produto. É assim que funciona. Então vamos lá. Numerador preço do ano N. O ano N é esse aqui, é o segundo ano. Vezes quantidade do ano zero. Quantidade do ano zero é a quantidade aqui do primeiro ano. Então vamos lá, vamos fazer isso. Preço, vamos trabalhar primeiro com o produto número 1. Olha só aqui para a parte da esquerda aqui da tabela, ok? Para esse produto número 1, qual é o preço índice N? Quanto? Ah, ó, 60, professor. É o preço no ano N. Então, 60 vezes. Quanto é a quantidade do produto 1 no ano zero? Quantidade, olha aí, quantidade dessa coluna. No ano zero é igual a 6. 60 vezes 6. Mais. Agora a mesma coisa, só que para o produto 2. Então vamos olhar agora só para essas duas últimas colunas da tabela. Para o produto 2, quem é o preço no ano N? Quem é? 20, professor. Para o produto 2, quem é a quantidade no ano zero? Quanto? 2, professor. O numerador está feito. Vamos para o denominador. Mesma brincadeirinha. Se são dois produtos, então são dois parênteses que serão somados. Já teve questão com mais de dois produtos, professor? Sim, não tenha dúvida, com três produtos, com quatro produtos. Quanto mais produto, mais conta para você fazer. Mas a fórmula é uma só. Denominador. Denominador. Preço no ano zero vezes quantidade do ano zero. Para o primeiro produto, preço no ano zero? 40. Vezes quantidade do ano zero? 6. Para o segundo produto, preço do ano zero? 40 vezes quantidade do ano zero? 2. E agora é só a gente fazer as contas. Ó. 6 vezes 6, 36. Aqui é 360. 20 vezes 2 aqui é 40. 4 vezes 6, 24. Aqui é 240. 4 vezes 2, 8. Aqui é 80. Fazendo estas contas, passa a régua aqui, ó. 360 com mais 40, 400. 240 com mais 80, 320. Aqui eu já mando zero embora com zero. 40 dividido por 32. Dá para simplificar. Dá para dividir todo mundo por 8. Por 8. 40 dividido por 8, 5. 32 dividido por 8, 4. E, finalmente, 5 dividido por 4, é igual a 1,25. 1,25. Qual é a última providência que nós tomamos? Depois de todas estas contas? Pegue este resultado final, multiplique por 100. E, ao fazê-lo, encontramos, tá? Como resultado, o número índice de Laspé de 125. Como é que eu vou interpretar, professor, esse resultado final, 125? Comparando ao percentual 100, a referência que é 100. Então, se eu tenho como base a referência 100, 125 implicou um aumento nos preços daqueles dois produtos, de um ano para o outro, um aumento de 25%. Deixe essa informação aqui guardada, porque agora vamos trabalhar com o índice de preço de Parche. Já fizemos de Laspé e já guardamos o resultado. Vamos fazer agora a aplicação do índice de preço de Parche. Vamos lá, gente. Começa colocando a fórmula no papel. Vejam que eu estou resolvendo essa questão em velocidade de aula. Não é em velocidade de prova. Velocidade de prova é outra coisa. Mas vamos lá. Começa com somatório sobre somatório. Eu quero o índice de preço. Então, começa com preço. Preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade. A fórmula está toda solta. Vamos amarrá-la. Como é que eu amarro? Dando um nó na vertical. Laspé é Ló. Parche é Ló, professor? Não. Parche não é Ló. Parche é N. As fórmulas estão aqui. As fórmulas estão aqui. Está certo? As fórmulas estão aqui. E ao final, eu tenho que fazer o quê? Pegar o resultado final desta conta e multiplicar por 100, conforme já aprendemos. Ok? Daí, já podemos passar aqui para as nossas contas índice de preço de parte. Passa o traço aqui. Passa o traço aqui, divisou. Vejam que é um somatório de parênteses. Cada parêntese desse se refere a um único produto. Se são dois produtos envolvidos, então faremos o produto. Aqui uma multiplicação. Nós faremos uma soma, somatório, entre dois parênteses. Um para cada produto. Ok? Numerador. Preço índice N vezes quantidade índice N. Quem é o índice N, professor? Vamos fazer aqui de novo. Aqui é o índice zero e aqui é o índice N. O índice N é o ano 2. Então, para o primeiro produto, olha só para cá, primeiro produto. Preço do ano 2 vezes quantidade do ano 2. 60 vezes 2. Para o segundo produto, ainda numerador. Preço do ano 2 vezes quantidade do ano 2. 20 vezes 6. Denominador, mesma coisa. A soma de dois parênteses. Por que são apenas dois parênteses, professor? Porque são apenas dois produtos. Se fossem três produtos, seriam três parênteses. Se fossem quatro produtos, seriam quatro parênteses. E assim por diante. Vamos lá. Denominador. P índice zero vezes Q índice N. Preço do produto no ano base, que é o ano 1. 1 vezes quantidade do produto no ano dado, que é o ano 2. Então, para o produto 1, olhe só para esse pedacinho aqui da tabela. Quem é o P índice zero? 40. Vezes. Quem é o Q índice N? 2. Para o segundo produto, quem é o P índice zero? 40. Quem é o Q índice N? 6. E agora, fazendo as nossas contas, nós teremos 60 vezes 2, que é 120. 20 vezes 6, que também é 120. 40 vezes 2, que é 80. 40 vezes 6, que é 240. 4 vezes 6, 24. Pronto. Mais um zero, 240. Somando aqui em cima, 120 mais 120, 240. E aqui embaixo, 80 mais 240, 320. Eu já mando zero embora com zero. Dá para simplificar, dá para dividir todo mundo por 8. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. E finalmente, fazendo a divisão 3 sobre 4, chegamos a 0,75. Ora, no final de tudo, eu pego esse 0,75 e multiplico por 100, conforme já sabemos. Daí, o nosso índice de preço de parte deu igual a 75. Como é que eu interpreto este resultado final 75? Comparando com a base que é 100, 75 é menor que 100, isto indica uma redução nos preços daquela cesta de produtos, de quantos por cento? Aí você faz 100 menos 75, 25. Então, redução de 25% nos preços daqueles produtos, de acordo com o índice de preço de Pache. Então, os dois resultados aos quais chegamos foram esses. Las Pé indicou uma subida, um aumento de 25% nos preços, enquanto Pache indicou uma redução de 25% nos preços. Quando você procura esta informação nas respostas, você encontra bem aqui na letra E, que diz assim. O índice de Las Pé indica um aumento, Las Pé indica um aumento de 25% no nível de preço dos dois produtos, enquanto o índice de Pache, eu escrevi certo, Pache, indica uma redução de 25%. Letra E, resposta da questão, esta questão foi cobrada em prova de fiscal da Receita Federal, ok?